Olá, amigos do meu canal no YouTube. O vídeo de hoje é sobre topologia da reta. Em particular, vamos falar sobre conjuntos abertos. Esse vídeo é totalmente baseado no curso de análise, volume 1, do Elon Lages-Lima. Então, vamos começar. Seja X um subconjunto do conjunto dos números reais. E quando ele fala isso, o X pode ser diverso, pode ser formado de maneiras muito distintas. Pode ser formado só por números racionais, só por números irracionais, só pelos números inteiros, só por números pares. Então, você tem que ter a mente aberta quando ele diz assim, seja X subconjunto do conjunto dos números reais. Definição. X, o elemento do conjunto X, é ponto interior desse conjunto, somente se existe um intervalo aberto a B. De forma que X pertence a esse intervalo aberto a B e esse intervalo está contido no conjunto X. Então, para que um conjunto X tenha um ponto interior, é necessário que exista um intervalo aberto, contido nesse conjunto, que contenha um pontinho lá do conjunto. Então, o que essa definição está dizendo é isso. Que para que um ponto seja um ponto interior, deve existir um intervalo aberto a que esse ponto pertence e esse intervalo aberto, por sua vez, está contido no conjunto X. Outra caracterização é dizer que X, o elemento do conjunto X, é ponto interior desse conjunto, somente se existe Y maior que zero, de forma que o intervalo aberto, centrado no X e de raio Y, está contido no conjunto X. Se existe um intervalo aberto, dessa forma, que contenha o X e que esteja contido no conjunto, é porque o X é ponto interior por essa caracterização aqui. Mas, à volta, se X é um ponto interior, o que essa caracterização primeira aqui garante é que existe um intervalo aberto a B, dentro do qual o X está. Mas, se existe esse intervalo, tome Y como sendo o mínimo de X menos A e B menos X. Então, você vai ter que o intervalo X menos Y, X mais Y, é o intervalo aberto, contido no intervalo AB, que, por sua vez, está contido no conjunto X. Então, o X é um ponto interior. Nessa figura aqui, você tem o X mais perto do B, mas, se você tivesse o X mais perto do A, também, o raciocínio era o mesmo. Outra caracterização é dizer que um ponto X de um conjunto X é ponto interior desse conjunto, somente se existe Y maior que zero, de forma que todos aqueles pontos Y que estão a uma distância de X menor do que Y são elementos do conjunto X. É a mesma coisa de dizer que existe um intervalo ali centrado no X de raio Y, no qual todo mundo está lá, todo mundo que está lá é ponto, é elemento do conjunto X. Então, aqui nós definimos ponto interior e damos três caracterizações. A primeira delas diz que existe um intervalo aberto ao qual o X pertence e esse intervalo aberto está contido no conjunto inicial. A segunda diz que existe um intervalo aberto centrado no X de raio Y que está contido no conjunto X. E a terceira, usando aqui o valor absoluto, diz que todos aqueles números que estão a uma distância suficientemente próxima ali do X, menor do que Y, são números que estão no conjunto X. Então, de toda forma, você vê que tem que ter um intervalo aberto que contenha o nosso elemento e que esteja contido no conjunto X. Então, essa é a caracterização de ponto interior.